Seja bem-vindo ao canal VitorTech, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e bora para o vídeo E aí pessoal, abri essa tomada aqui, ó, que aqui por fora, tá vendo, a gente já trocou a botar uma de 10, que aqui, a gente já botou uma de 20, né, que é a de 10, botar um secador E olha como é que tá por dentro, ó, isso que eu falo, o risco, e alguém, alguém já tinha vindo aqui antes, né, e desligou só a tomada, né Aí derivaram aqui, provavelmente aqui da iluminação, isso aqui provavelmente é o fase, tá desligado, tá pessoal, eu vou ter que ligar pra testar, porque tem mais dois fios aqui, que estão soltos aqui dentro Estão soltos aqui dentro da, da, da caixinha, o fio aqui é tudo azul, aí tem umas emendas aqui, aqui emendaram, aqui emendaram um, 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 um rígido pra poder fazer isso aqui Né, coletou que é bom, não, ou vamos resolver isso E aqui tem dois fios que eu não sei, um deles provavelmente é o neutro, que vai, deveria alimentar a tomada, né Então vamos fazer uns testes aqui pra descobrir qual é o neutro aqui, pra tomada aqui, né Um desses dois Aí pessoal, tá um pouquinho melhor agora, né, com os terminais, né Derivação sendo feita com o colímpio de torção e não do borne da, do interruptor, né Esse, esse módulo aqui que a gente trocou, eu não gostei muito não Eu vou orientar pra gente trocar o, trocar isso aqui tudinho mesmo pra um, pra um Schneider, né Eu gosto bastante da cada linha da Schneider Pra dar um, um conjugado completo aqui da Schneider Não ficou muito bom esse módulo aqui, não gostei Acordi isso, eu vou trazer pro cliente logo, um conjugado daquele da Schneider Vamos resolver isso aqui, mas pelo menos já resolvi o problema que houve aqui, né Essa confusão que tava aí E esse curto que houve aqui, ó Foi feio aqui, gente, isso aqui é perigosíssimo, tá Isso aqui pode ocasionar um incêndio na sua residência, tá Dependendo do que estiver próximo da tomada, né Às vezes se tiver alguma coisa, próxima tomada aqui que seja inflamável, né Que pega fogo fácil, pode ocasionar um incêndio na sua casa, tá Por isso que é importante sempre revisar a instalação elétrica E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. E aí no caso nesse ambiente foi trocado as lâmpadas aí que já estavam fracas né foram substituídas por lâmpadas mais mais fortes aí. E aí pessoal esse secador de cabelo aí né a cliente tava usando ele direto na tomada pegando os dois fios colocando na tomada olha o perigo pessoal não façam isso tá gente você você que não tem experiência com eletro jamais pega um equipamento sem plug e coloca direto na tomada tá isso é perigosíssimo você pode também danificar barra danificando o equipamento danificar a tomada ali né na parede certo certo pessoal. Não façam isso sempre utilize o plug tá bom e eu tomo fazendo colocando o plug nesse secador de cabelo. Isso aqui ó tava aqui o que eu fiz. Filtro de linha. Isso aqui não. Tava usando também isso aqui na televisão. Troquei o cabo da televisão por um cabo moderno. Pronto. Nada de usar adaptador. Se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal comente deixe sugestões beleza compartilha aí o vídeo. E é isso aí até a próxima pessoal. Tchau. 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 Tchau.